As pequenas vozes de dentro da sua cabeça te conhecem profundamente. A nossa garotinha cresceu num piscar de olhos e tá tudo indo muito bem. Mas todos mudam com o tempo. O que é isso? Galera, vamos espaciar o lugar. Bora demolir! Demolir? O que tá rolando? Ai, quem é esse corpo? Que loucura! Não pode, pera, pera, não pode. Vem cá, o que é isso, hein? Tranquilo, agora tá certo. Certo pra quê? Em breve... Laranja? Quem deixou o controle laranja? Eu não sou laranja! Eu nem releio. Laranja é um horror. Não olha pra mim. Oi, pessoal! Oi, gente, eu sou ansiedade. Onde eu ponho isso? Uma nova emoção. Ai, desculpa. A gente queria tanto criar uma boa impressão e... Como assim, a gente? Divertidamente 2, o filme para sentir tudo em 2024. Em breve, nos cinemas.